Graça e paz, amada igreja, xalão Adonai. Vamos fazer mais um mini estudo hoje, Melim Tovot, que é boas palavras. E hoje eu quero falar de algo que eu aprendi recentemente e eu creio que o Senhor quer abençoar você com este estudo, da mesma forma que Ele me abençoou. Toda a glória para o nome dEle, toda a glória e todo o louvor para o Senhor. Quero falar um pouquinho mais da palavra amém. Amém, se você escutou o estudo de terça-feira dessa semana, nós falamos um pouco sobre a palavra fé, fé em ação, que é o amuná. E a raiz da palavra fé é o amém. Amém quer dizer fiel. Ele é fiel. Então, mais uma vez, nós lembramos da direita para a esquerda. E eu não vou entrar muito em detalhe, não vou falar muito em detalhes sobre cada um dos símbolos. Porque se você se interessar nisso, você pode ver o estudo de terça-feira, que é o calendário de Deus. E a palavra da semana foi amuná e eu falei do amém. Mas só rapidamente para a gente lembrar. A primeira letra é o aleph, que é o símbolo do boi, ou de um líder, ou de força. O amém, símbolo de águas, águas tranquilas, ou águas turbulentas. E o símbolo do num, esse é o num-sofit, que é o num que você coloca no final de uma palavra. E se escreve dessa forma. E é o símbolo de vida, símbolo de semente e de continuação. Nós aprendemos que o amém e o num é a palavra maná. Maná é o pão que Deus enviou do céu para alimentar o povo israelita no deserto durante 40 anos. E ele mandava sem falta o maná todos os dias para o povo recolher e poder se manter alimentado durante esses 40 anos. Principalmente na sexta-feira ele enviava porção dupla e falava com o povo para recolher uma porção dupla para não ter que trabalhar no sábado e poder guardar o sábado. Então se a gente acrescentar o aleph na frente do maná, o aleph é o símbolo de Deus, um líder forte, o todo-poderoso. E aí cria a palavra amém. É pronunciado amém, mas é a palavra que nós usamos todos os dias, falando quando nós falamos amém. E o amém quer dizer ele é fiel. Toda vez que a gente fala amém, nós estamos falando ele é fiel. Então quando a gente ora, a gente fala ele é fiel no final. Quando a gente declara algo, uma promessa de Deus, algo que ele vai fazer na nossa vida, e a gente fala amém, nós estamos falando ele é fiel para cumprir o que a gente acabou de falar. Então é uma palavra muito linda que a gente usa frequentemente, mas quando você entende o verdadeiro significado, o significado profundo e original, fica mais lindo ainda. O versículo que eu escolhi hoje é esse versículo no Novo Testamento. João, está no livro de João. Então você pode ver que não está no hebraico, está em grego. Interessante que a palavra que eu vou ensinar hoje está também no Novo Testamento. Jesus sempre fala isso, ele fala isso frequentemente. Toda vez que ele vai dizer algo profundo, ele fala em verdade, em verdade vos digo. Tem vários significados quando ele fala em verdade, em verdade. E o mais óbvio, o literal, o significado do texto, é que ele está falando algo duas vezes que é para você prestar atenção. Em verdade, em verdade vos digo, ou na verdade, na verdade vos digo. Então João 14, 12, Jesus estava falando com o povo sobre as obras que ele faz, dizendo que ele veio do Pai e é comprovado com as obras. E aí ele fala, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então a palavra em grego é amin, é pronunciado amin. Ou seja, é a palavra gênero, gênero, que é para o grego, 281, na Blue Letter Bible, e que é a Bíblia que tem todas as palavras codificadas para a gente aprender os significados mais profundos. E é pronunciado amin. Ou seja, Jesus estava falando praticamente uma palavra em hebraico, e foi escrito em grego, amin. Quando você procura a raiz dessa palavra, todas as palavras têm a sua raiz, a sua origem, nós voltamos para a palavra amin, em hebraico. Então é a palavra hebraica 539, que foi a palavra que nós estudamos como raiz do amuná, na terça-feira. Como nós estudamos na terça-feira, amuná é a fé em ação. Aquela fé que, quando você crê em algo, você age de acordo. Para os hebreus, para os israelitas e para o povo de Deus. E para Deus, a fé e a ação, a fé e as obras, elas andam em conjunto, em separável. Você não pode dizer que tem fé e não ter obras para mostrar a sua fé. Então, o amuná, que é a palavra fé, quer dizer, constante, firme, é uma palavra de ação. E a palavra raiz também é o amin, que é fiel. Então, amin, ele é fiel, como nós estudamos na terça. Se você ver o estudo de terça-feira, você vai ver como nós chegamos a essa conclusão. Então, quando Jesus estava, toda vez que Jesus fala em verdade, em verdade vos digo, ou na verdade, na verdade vos digo, a palavra que ele está usando ali é amin. Então, ele fala amin, amin, e aí ele fala o que ele vai dizer. Então, ele está falando muito com uma palavra só. Ele está usando uma palavra poderosa para falar uma coisa bem profunda. Se fosse a gente realmente traduzir o que ele está querendo dizer, ele está dizendo isso. Assim como meu pai é fiel, num simples amin, ele está falando. Assim como meu pai é fiel e eu sou testemunho e concordo com o que ele diz, eu vos digo que aquele que crer fará obras maiores do que essas. Então, é muito lindo como Deus usa uma palavra para falar tantas coisas. E Jesus fala isso com frequência. Ele está sempre dizendo, em verdade, em verdade vos digo. Ele está sempre dizendo amin, amin. E as pessoas daquela época, quando eles usavam essa palavra, eles sabiam o que Jesus estava falando. Eles sabiam o significado mais profundo, o que quer dizer amin. Um princípio de Deus. Nós já estabelecemos isso várias vezes. Já falamos sobre isso várias vezes. Um princípio dele é que a verdade é estabelecida por dois ou mais testemunhos. Tem aqui vários versículos que confirma que você tem que ter dois ou mais testemunhos para afirmar uma verdade. Então, até no lado mais simples, quando Jesus fala amin, mamin, ele está simplesmente confirmando, testificando que aquilo que ele vai dizer é verdade. Em hebraico, eles fazem isso com frequência. Por exemplo, quando Jesus estava sobre a cruz, ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele falou duas vezes. Ali está falando, No Eli, Eli, a palavra El, que é o Aleph, a Lamed, é outra palavra que eles usam para Deus, que é o pastor. El é pastor. E quando você coloca o Yod, no final de uma palavra, você quer dizer meu. Então, por exemplo, Shem é nome, se você falar Shemi, você está falando meu nome. Então, El quer dizer Deus, se você falar Eli, você está falando meu Deus. Então, Jesus falou, Eli, Eli, por que me desamparastes? Está falando, meu Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Então, quando ele fala alguma coisa duas vezes, quando você fala alguma coisa duas vezes no hebraico, você está afirmando como aquilo é algo sério, como o que você está falando é mais profundo. Entendeu? Então, toda vez que Jesus fala isso, a gente tem que prestar atenção, porque ele está falando uma verdade, e ele está testificando que essa verdade vai se cumprir, porque Deus é fiel. Então, como nós podemos aplicar? Ter fé, na maneira mais simples que pode ser explicado o que é fé, é simplesmente você concordar com Deus. Dois testemunhos, Deus já falou, e você concorda com o que Deus falou. Quando cremos na palavra e dizemos Amin, nós estamos colocando nossa fé em prática. Nós estamos fazendo o Amin virar o Amuná. Amuná é fé. Amuná é a fé em ação. Amin é fiel, fidelidade. E Amuná é a fé em ação. Então, quando a gente lê algo na palavra e acredita, se Deus fala, pelas suas pisadeiras nós somos curados, pelas tuas, a que me buscar me encontra, eis que tua porta bate, você abrir ou entrarei. Quando você lê qualquer coisa na palavra de Deus e você acredita naquilo e falar Amin, você confirma aquilo que Deus está falando, está concordando com Deus, aquilo vai se tornar uma realidade na sua vida. Tremendo, né? Tremendo. É algo tremendo. Então, Hebreus 11,6 diz, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. Se você está buscando a Deus, você primeiramente tem que crer que Ele existe e você tem que conhecer o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é esse. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele dá abertamente, Ele dá para aqueles que buscam Ele de todo o coração e crer nele, crer que Ele existe, Ele dá com prazer. Então, sem fé, você não pode agradar a Ele, mas com esse tipo de fé, essa fé em ação, essa fé amuná, você pode agradar a Deus, concordando com Ele, concordando com as coisas que Ele já falou, que Ele já estabeleceu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Mateus 18, 19. É interessante, né? Porque qualquer coisa que a gente pedir para o Pai, se estiver concordando no mínimo duas testemunhas, duas pessoas concordarem aqui na terra, a palavra de Deus diz que Deus vai nos conceder isso. Mas assim, não quer dizer que você pode falar, ô irmão, vamos nós dois orar e pedir Deus para a gente ganhar na loteria. Não funciona dessa forma. Nós vamos estudar um pouquinho mais para saber como que funciona, que realmente Deus responde as nossas orações dessa forma. Vou ler o versículo-chave, mas alguns versículos anteriores e alguns versículos após, para a gente ver o que Jesus estava falando em contexto. Então, João 14, versículo 10 até o 15, Jesus estava falando, não creste tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crê-de-me, ao menos por causa das minhas obras. Mais uma vez, para os hebreus, para os israelitas e para o próprio Senhor Deus, as obras estão sempre ligadas à fé. Não existe fé sem obras. Não estou falando mais uma vez, vou falar isso várias vezes até cair a ficha. Não estou falando de salvação. Mas, se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, e você tem Jesus e tem o Espírito Santo, automaticamente você vai dar frutos, vai haver obras. Porque, não para ser salvo, mas porque você é salvo, você produz frutos. Você vai produzir frutos. E porque você tem o Espírito Santo fazendo morada dentro de você, não tem como você viver em pecado entristecendo o Espírito Santo e se sentir bem. Então, é algo automático. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo e você tem o Espírito Santo dentro de ti, é praticamente impossível não ter obras, não ter mudança de vida, não ter chuva, não ter arrependimento. Então, continuando. Aí nós vamos no versículo que nós já lemos. Na verdade, na verdade, ou a mim, a mim, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. e tudo quando me pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que Deus fala não é automático. Deus fala algo, mas sempre tem a nossa parte. Então, como eu estava dizendo, não pode chamar o seu irmão e falar vamos orar para eu ganhar a loteria e Deus tem que fazer. Não, você tem que pedir no nome de Jesus e para que o Pai seja glorificado no Filho. Essas são as estipulações, essas são, como se diz, as coisas que você precisa para receber essas respostas de Deus. Então, em hebraico, todo nome tem significado, como eu já expliquei várias vezes, todo nome tem um significado, mas eles também davam o nome baseado no caráter da pessoa. O caráter da pessoa, o nome também tinha a ver com o caráter da pessoa, com o jeito da pessoa, com o gênio da pessoa. Por isso que muitas vezes Deus mudou o nome de certas pessoas. Porque o nome original era um caráter antigo e aquela pessoa mudou, foi mudada por Deus e Deus mudou o nome. Um exemplo maior que eu posso dar foi que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Não sei se você sabe, mas o nome Jacó foi dado a ele quando ele nasceu, ele agarrou o calcanhar de Esaú e o nome Jacó quer dizer aquele que agarra o calcanhar, literalmente. Isso que eu estou falando, os hebreus eles fazem tudo, eles falam e fazem tudo daquilo que eles veem, que sentem e é pessoal. Então, o nome de Jacó foi isso, mas o significado alegórico é aquele que está sempre enganando, que está sempre passando a perna, está sempre tirando proveito da situação. E esse era o Jacó a vida toda, se você ler a vida de Jacó, você vai ver que esse era o caráter dele. Mas aí, uma certa noite, ele lutou com Deus e ele prevaleceu, ele falou, Deus não, ele lutou com um anjo, diz a palavra, mas esse anjo, muitos acreditam que era Jesus no Velho Testamento. E ele lutou, relutou com aquele anjo e falou, não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. E aí, o anjo tocou na coxa dele, ou seja, tocou nele, mudou ele, mudou o caminhar dele, depois daquele dia ele andava mancando, ele andava diferente. E, naquela noite, em diante, Deus mudou o nome dele para Israel. Israel quer dizer aquele que lutou contra Deus e prevaleceu, quer dizer também príncipe de Deus. Deus mudou o caráter dele, mudou a vida dele, a maneira dele caminhar e depois mudou o nome dele também para, porque o nome é o caráter da pessoa. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Se você pedir algo, tem que ser no mesmo caráter de Jesus. Jesus só fazia tudo para glorificar o Pai, ele só fazia a vontade do Pai, ele só fazia tudo que agrada o Pai. Então, se a gente pedir em nome de Jesus, é isso que nós estamos pedindo, nós estamos pedindo no caráter de Jesus, no lugar de Jesus, como se a gente tivesse, porque Jesus morreu por nós, para a gente viver para ele. Então, se a gente está pedindo algo para o Pai, tem que ser para a glória dele, tem que ser para glorificar a ele, que seja algo que vai trazer glória para o Pai. E tem que ser no caráter do Pai, não pode pedir algo que é contrário do Pai, você não pode pedir para o seu vizinho morrer, você não pode pedir para você conseguir roubar a casa do vizinho, entendeu? Isso não está no caráter de Deus. Então, aí ele disse, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, se você pedir na mesma posição que Jesus se colocaria, o que Jesus faria nessa situação. Se você pedir dessa mesma forma, Deus vai abençoar e vai conceder. E aí ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, versículo 10 a 15. Então, aí tem várias coisas que você tem que estar alinhado com Deus para Deus conceder. Então, as boas notícias é, Deus quer curar, está alinhado com o caráter dele. Então, se você vê alguém doente ou se você está doente ou se um familiar seu está doente, isso você pode pedir tranquilamente porque Deus, ele quer curar. Não teve uma pessoa na Bíblia que pediu a Jesus para curá-lo que Jesus rejeitou. Você não vê um exemplo na Bíblia que alguém enfermo chegou para Jesus, pediu para ele curar que ele não curou. Deus, outra coisa, Deus quer salvar, Deus enviou o seu filho para salvar o mundo, não para condenar o mundo porque o mundo já estava condenado. Então, é vontade de Deus plena e perfeita de salvar. Então, você pode pedir a Deus para salvar qualquer pessoa na sua família, para salvar qualquer pessoa, a pior pessoa que pode ser. Paulo é um bom exemplo. Quando ele era, se chamava Saulo, mais uma vez, Deus mudou o nome dele. Quando ele se chamava Saulo, ele estava perseguindo a igreja, perseguindo os servos de Deus e matando. Ele era assassino, gente, ele matava. E o Senhor salvou ele. O Senhor mudou ele, salvou e usou poderosamente. Então, Deus pode transformar vidas, Deus pode curar, Deus pode salvar e isso é tudo perfeitamente alinhado com a vontade dele. Você não tem que pensar duas vezes quando você vai pedir isso para Deus. Então, se você estiver de acordo com o que Deus está falando, se você está concordando com Deus, isso é a fé em ação, é o Amuná. E nisto, sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso, nós conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 3 a 6. Então, se a gente caminhar como Jesus caminhou, fazer as coisas que Jesus fez, imitar Jesus, procurar fazer tudo aquilo que Jesus fez, Deus vai fazer coisas através de nós maiores até do que o próprio Jesus fez quando ele estava sobre a terra. Parece até difícil de acreditar, parece até difícil de entender, mas é isso que Deus está falando literalmente. Então, vamos exercitar nossa fé, vamos fazer um Amuná, vamos concordar com o que Deus está dizendo na palavra, vamos concordar com ele, obedecer a ele, seguir a ele e fazer as coisas para glorificar a Deus. Eu te garanto, se a gente fazer isso, os sinais vão nos perseguir e vão acontecer. Eu acredito que nesses últimos dias Deus está despertando o seu povo, está despertando o seu povo tanto dos judeus, da tribo de Judá, como despertando também os gentios, o povo que a gente chama de igreja, está despertando para fazer algo diferente, para fazer algo tremendo, porque é ele que está fazendo, é o Senhor que está fazendo, está despertando, está tendo tantos judeus que finalmente estão reconhecendo que Jesus é Messias, que Jesus, ele é o Senhor, que ele é Deus, tem tantos judeus se convertendo agora, e por que agora, gente? E por que agora? E na mesma época, tem tantas pessoas da igreja que estão finalmente abrindo os olhos e falando, peraí, alguma coisa está errada, nós não estamos vendo o poder de Deus na igreja, nós não estamos vendo o mover de Deus na igreja como está escrito na palavra, por que? E aí as pessoas estão despertando e ter chuva, e voltando, ter chuva para Deus, então todo mundo voltando para o Senhor, voltando para a aliança, voltando para a palavra, e é isso que Deus colocou no meu coração, e esse é o propósito desse canal, de eu estudar o hebraico, de eu estudar a palavra de Deus, porque não sei nem explicar, é lindo e é lindo demais, eu estava pedindo ao Senhor uma confirmação hoje, e ele me deu, acho que três confirmações, uma pregação que eu escutei hoje da pastora Tânia, que falou muito no meu coração, e ela falou justamente desse versículo, confirmando o que eu já estava fazendo, o estudo que eu já estava fazendo, e muitas das coisas que ela falou ali, eu estou falando aqui novamente, e aí eu falei, Senhor, isso vem de Ti mesmo, isso que o Senhor quer que eu fale com a igreja, né, no estudo de terça-feira, se você assistiu, se não assistiu, você pode assistir, eu falei sobre a verdade, sobre o instrumento que a gente pode procurar, a verdade, e aí naquele dia eu falei sobre o número nove, falei sobre o tet, falei sobre o tav, o tet é a nona palavra do hebraico, e o símbolo dessa letra, a nona letra, desculpa, não a nona palavra, mas a nona letra do alfabeto hebraico, o número nove, e o símbolo dessa letra, quer dizer verdade, e é um x, é um círculo com um x, tem vários, o símbolo pode ser, tem vários significados, mas um deles é verdade, e eu falei como o tav, né, que é a aliança, que é a última letra do alfabeto, também tem um x, tem um, tem a cruz, é um, é dois, duas coisas cruzando, né, a cruz, e é o símbolo da aliança de Deus, então, e aí também, mais uma vez, confirmando que a verdade, tem que ter dois testemunhos, né, a forma que eles assinavam o contrato, antigamente, é que uma pessoa ia lá e assinava o nome, e o outro assinava cruzando o nome, ou seja, concretizando aquele contrato, cruzando os dois nomes, e fazia um x, então, tem várias coisas confirmando isso, quando eu estava pedindo a Deus uma confirmação, eu fui buscar a minha filha, e eu estava dirigindo na direção da aula dela, que eu fui pegar, e quando eu olhei para o céu, tinha um x gigante, eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, tinha um x no céu, foi muito lindo, eu comecei, eu fiquei emocionado, eu comecei a chorar de tão, e eu senti o Espírito Santo pulando dentro de mim de alegria, né, confirmando que eu estava falando, o que ele quer que eu fale, e, e aí, depois, a gente, a gente duvida, né, a gente não tem jeito, o ser humano, Deus, ainda bem que Deus é paciente, porque o ser humano, ele duvida muito facilmente, então, eu falei, ah, me dá mais uma confirmação, Deus, como se já não bastasse o que ele fez, né, mas aí eu cheguei em casa, eu estava olhando o meu YouTube, porque eu sempre faço comentários em vídeos, eu assisto muitos outros vídeos de outros canais, então, uma semana atrás, eu fiz um comentário no vídeo, que eu até tinha esquecido desse comentário, e estava falando sobre isso, eu coloquei sobre o Amin, porque o vídeo era sobre uma pessoa falando da fidelidade de Deus, aí eu coloquei lá, sabia que Amin quer dizer fiel, e quando a gente fala Amin, nós estamos falando que ele é fiel, e coloquei esse comentário no vídeo daquela pessoa, e esqueci, ninguém falou nada, ninguém respondeu o comentário, nada, mas hoje, quando eu cheguei de volta de pegar a minha filha, tinha uma resposta deste comentário, na hora exata, no minuto exato, que eu pedi a Deus a segunda confirmação, falando que ele não sabia que a palavra Amin significava isso, glória a Deus, muito obrigado, não dá nem para inventar essas coisas, Deus é lindo, Deus é tremendo, e Deus fala até hoje, ele continua falando, Amin, vamos confirmar o que Deus fala, vamos acreditar no que Deus fala, e ser como o segundo testemunho para a palavra de Deus, e vamos orar também como igreja, e ajudar um ao outro, para a gente receber as bênçãos de Deus, ver os milagres de Deus, ver o mover de Deus, vai haver um grande avivamento agora nos últimos dias, Deus tem me mostrado isso, e vai ser lindo, igreja, nós temos que estar preparado para a gente receber e participar desse avivamento, porque antes de Jesus voltar, muita coisa vai acontecer, muita coisa, às vezes, não agradáveis, mas se a gente estiver preparado, se a gente estiver na brecha, se a gente estiver com o poder do Senhor, nós vamos ver coisas lindas e tremendas que Deus vai fazer, coisas lindas e tremendas que Deus vai fazer. Vou deixar um dever de casa para vocês, para vocês também estudarem, e para vocês também receber direto de Deus, porque eu sou somente um dos canais, mas a gente precisa de todas as pessoas que estão realmente buscando a Deus, ser canal de bênção, então, o meu dever de casa para vocês é procure na Bíblia, toda vez que Jesus falou em verdade, em verdade, toda vez que ele falou a mim, a mim, e aí procure entender o que ele estava dizendo, isso com esse novo conhecimento que nós aprendemos aqui agora, e só para dar uma ajudinha para vocês, eu já comecei a fazer isso, então eu coloquei aí alguns versículos que Jesus falou em verdade, em verdade, e aí estudo o que ele falou, dentro do contexto, e ver o que que você pode, o que que Deus vai falar para você diretamente sobre aquele assunto, né, Deus quer falar com você, Deus quer falar com você direto, e não existe nada melhor do que escutar a voz de Deus, escutar a confirmação do Espírito Santo, escutar o Senhor falar conosco, amém, 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 então vamos lá, eu vou deixar isso com vocês, espero que vocês tenham experiências maravilhosas com nosso Deus, porque ele é lindo, é maravilhoso, e ele é perfeito, Shalom Adonai, e a gente se vê no próximo estudo, e se tiver oportunidade, eu deixo mais um mini estudo para vocês nessa semana ainda, fiquem com Deus. Música 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 Música